Segundo encontro de Axé na Assembleia Legislativa, segundo ano consecutivo. Queria aqui saudar o presidente da casa, deputado Valdeci Oliveira, na pessoa do governador Eduardo Leite, na pessoa do deputado Faisal Caram e demais autoridades que acompanham pelos canais da Assembleia Legislativa, das redes sociais, nosso boa noite, demais presentes aqui. Damos início ao segundo encontro de Axé na Assembleia Legislativa. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui. Nosso segundo encontro de Axé. É um prazer estar mais uma vez nessa casa, mais uma vez trazendo o assunto religioso até aqui. Gostaria de cumprimentar todos os pais e mães de santo aqui presentes, seus filhos, e a todos aqueles que simpatizam ou que gostam da nossa religião, que têm pelo menos respeito, que é o que se busca aqui nos nossos encontros. Que as pessoas conheçam melhor sobre o assunto e que as pessoas possam aprender a nos respeitar. buscamos apenas um espaço diante da intolerância religiosa que já vivemos e continuamos vivendo ainda nos dias de hoje. Para nossa abertura oficial, eu convido ao Alfredo de Ossanha a cantar para nós o hino da Umbanda. Salve a Umbanda! Refletiu a luz divina com todo o seu esplendor E é do reino de Oxalá, aonde há paz e amor Luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar Luz que veio de Aruanda para todo iluminar A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz É a força que nos ativar, é a cabeça de todo mundo A paz que vindo de pé, com a nossa leitão Levando ao mundo inteiro, a bandeira de Oxalá Levando ao mundo inteiro, a bandeira de Oxalá Refletiu a luz divina com todo o seu esplendor E é do reino de Oxalá, aonde há paz e amor Luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar Luz que veio de Aruanda para todo iluminar A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz É a força que nos dá vida, é a grandeza que nos conduz Avante, velho de pé, com a nossa leitão Levando ao mundo inteiro, a bandeira de Oxalá Levando ao mundo inteiro, a bandeira de Oxalá Nessa noite nós buscamos, nesse nosso segundo encontro palestrantes diferentes do nosso primeiro encontro Não por escolher pessoas, mas sim por escolher temas, assuntos diferentes No nosso primeiro encontro foi proposto que nós trouxéssemos para cá O conhecimento total para o leigo Para que nós pudéssemos explicar quem era a mãe Oxum Quem era o pai Ogum, quem era o pai Oxalá E assim por diante No nosso segundo encontro, nós temos por objetivo Tirar as dúvidas já das pessoas que têm suas casas de religião Aquela dúvida diária que nós, enquanto Yalorixás Nós temos dúvidas, nossos filhos têm dúvidas Ou até mesmo pessoas que estão fazendo seus preceitos Caminhando dentro da religião e que em breve vão abrir as suas casas E essas dúvidas são pertinentes E o nosso segundo encontro de axé com esse objetivo Começamos então pelo nosso assunto de segurança pública Segurança pública na religião Eu convido o major Fabrício Silveira a subir aqui no palco E trazer alguns esclarecimentos sobre esse assunto para nós Nós sabemos que o senhor tem um assunto para trazer para nós Sobre segurança pública Que nos interessa muito Nós, enquanto pais e mães de santo Quando a gente recebe uma viatura, às vezes, no portão da nossa casa Uma denúncia Nós gostaríamos agora de ouvir da sua experiência os dois lados, por favor Boa noite a todos Uma satisfação nossa poder nos dirigirmos aos senhores nessa noite E trazer um pouco da nossa experiência de mais de 20 anos de atividade policial militar Com essa temática importante para os senhores E um pouco da nossa experiência que nós tivemos Enquanto comandante de companhia nos municípios de Canoas, municípios de Gravataí E por último agora na região do extremo sul de Porto Alegre Que pega os bairros ali Lamy, Restinga, Ipe, Cabeleinovo, enfim Bom, a temática é bem direcionada Quando vocês falam em segurança pública Eu vejo que há um interesse muito específico Na questão de uma temática que hoje Ela ainda carece de um aprimoramento jurídico Quando eu digo isso, é que hoje a percepção que nós temos É que há uma dualidade de interesses que está em jogo E nós trazemos para vocês então Essa questão dos direitos E aí o direito que está previsto no artigo 5º Lá da Constituição Federal Da livre manifestação de crença religiosa E daquele também direito Eu não digo antagônico Mas é que vem em conflito a essa liberdade de crença Liberdade de manifestação religiosa Que está previsto na lei de contravenções penais Então que é a questão da perturbação da tranquilidade Perturbação do trabalho e do sossego Então essa é uma questão muito complicada Para nós lidarmos com esse tipo de questão E trazer uma explanação que possa Vamos dizer assim Ser definitivo um ponto pacífico nesse tipo de questão Bom, o que nós temos? Nós temos sim do lado a Constituição Federal Que abrange essa liberdade de manifestação Liberdade de culto E como eu já falei, hoje há um debate Em cima da aplicabilidade desse regramento No conflito com então a questão do interesse coletivo Do sossego público E hoje também nos preparando para esse momento De vir conversar com os senhores Há um debate também na questão da poluição sonora Bom, o que nós temos a nível de orientação E a nível de exposição e treinamento Para o nosso efetivo A atividade policial Ela é o cerne, vamos dizer assim Ela é o fiel da balança Entre interesses O interesse individual E aí quando eu digo individual É de uma individualidade De um centro, de uma casa, enfim E de uma coletividade Que é a comunidade em geral E nós somos esse fiel Que faz esse contrabalanço Então desse jogo de interesses De que forma é tratado isso? Bom, infelizmente a lei hoje Ela nos determina A condução de ocorrências Que forem geradas Como perturbação do sossego Que elas sejam conduzidas Então Para a Vamos dizer assim Chancela Enfim Encaminhamento para o judiciário A quem vai caber Então decidir Sobre Sobre o evento específico Então a providência nossa Nesse tipo de evento Sim, ainda é Interagir com as pessoas Buscar Apaziguar os ânimos Buscar uma Interlocução No sentido de Atender o interesse Da liberdade de culto De manter O funcionamento Mas também atender O interesse daquela pessoa Que Se diz Perturbada Em razão Do tipo de De liturgia Enfim Do uso de instrumentos Enfim Então essa hoje A nossa atividade É justamente essa Dentro da realidade Se chegar no local Identificar qual é a realidade E buscar então Um contraponto ali De identificar qual é a melhor condução No sentido de Realmente está acontecendo Ou não está E buscar a alternativa Legal Que a polícia militar Ela é uma instituição de estado Legalista Buscar uma solução legal Para essa Para essa demanda Nós vamos ter perguntas Porque esse tema é bem interessante Traz bastante dúvidas E a primeira pergunta Eu tenho duas Essas ocorrências são frequentes? Ou nos dias de hoje Que a religião Está mais Através das redes sociais Muita gente aderiu E quem não aderiu Porque tem vergonha Mas que simpatiza E fica ali de cantinho Já não liga mais tanto Para reclamar Sobre o tambor Na casa do vizinho Não Eu te confesso Que não tem Não tem tanto chamado Para esse tipo de evento O que a gente percebe Naqueles episódios que tem É que há uma manifestação anterior Já há algum tempo Algo beirando talvez A rixa entre vizinhos Alguma coisa nesse sentido E aí a gente percebe Que não é A manifestação Não é contra a religião Não é contra o próprio rito litúrgico E sim propriamente contra a pessoa Não é contra a casa E sim contra o João Contra a Maria Que é o Às vezes é mais pessoal Do que religioso Isso mesmo Isso mesmo E mais uma dúvida Eu sei que vocês têm um curso De formação de alunos Esse tema é abordado Para esses alunos? Chega a ser abordado? Especificamente Esta matéria Não O nosso curso Ele é voltado A áreas mais específicas Áreas mais Desculpa Mais genéricas Então o atendimento De ocorrência específica Sobre este tema Não Ela é tratada Sim Justamente de chegar lá Pacificar o conflito Identificar as partes Que estão em desacordo Enfim E a partir dali Buscar uma resolução legal Muito obrigada Quem gostaria De fazer uma pergunta O microfone Pode levar até a pessoa Rafaela, por favor Boa noite Eu lhe faço uma pergunta Essa fiscalização Vou fazer duas Primeira uma A fiscalização Ela parte A princípio De uma denúncia Ou é rotineiro Da Brigada Militar Fazer essas fiscalizações Nas casas de religiões? Não Nós não fazemos fiscalização Em casas de religião É através de denúncia Somente por meio de denúncia Certo E a Brigada Militar Possui desse bilímetro Para verificar Se esse som Que está sendo emitido Ele realmente procede Como uma perturbação Do sossego público Ou De ouvido Porque Segundo as leis orgânicas Do município Supomos Que eu denuncie uma casa E fechando a porta da casa Medindo 50 centímetros Lá dentro Se não ultrapassar Os 60 decibéis Aquilo é uma intolerância religiosa E não Uma perturbação Do sossego público Pode-se inverter A ocorrência Eu acho que é uma coisa Sim, entendi a sua pergunta Eu acho que é uma coisa Que de repente Seria bom até Para acalmar Às vezes Os ânimos Claro Cada município Tem suas leis orgânicas De funcionabilidade De cada templo Mas Eu não sei como Está funcionando isso Porque de repente Até o agente De segurança pública Comunicar A pessoa Que fez a ocorrência Olha Se o senhor Se nós medirmos E o senhor Eu estou falando aqui Um adjetivo a mais Que se pode colocar Se for fiscalizado E esse som Não lhe perturba O senhor Pode ser Acionado Como Uma pessoa Que está perseguindo E discriminando Uma religião Eu não sei como Isso tem funcionado aqui Sim Entendi a sua pergunta Assim Nós temos dois eventos Nós temos dois Regramentos Diferentes O primeiro deles Vai falar Com relação À perturbação Do trabalho Do sossego alheio E o segundo Com relação À poluição sonora A questão Da poluição sonora Sim A prefeitura De Porto Alegre Eu sei que tem E a Brigada Militar Por meio Do Comando Ambiental Tem como Fiscalizar A emissão De ondas sonoras Com uso De decibelímetro Com todo O regramento Previsto Pelas resoluções Do CONAMA Com todos Os instrumentos E métodos Que a gente sabe Que são complexos Mas nós temos Tanto o material Quanto o efetivo Capacitado Para fazer essa medição Ocorre geralmente Confesso que não O que ocorre geralmente E isso Isso já é tratado Já inclusive Por decisões Por decisões Dos tribunais É que nós temos Afora a questão Da poluição sonora Nós temos a questão Da perturbação Do sossego Enquanto contravenção penal E aí Bom Falando Questão de procedimental Para nós podermos Fazer a condução Dessa ocorrência Registro Encaminhamento De partes Para Uma delegacia Se for o caso Encaminhamento Para o judiciário Precisa Da manifestação Da representação Das partes Ofendidas Das partes Incomodadas Vamos dizer assim Então peço que o senhor entenda Que são dois momentos Diferentes Uma fiscalização Que pode ocorrer De forma ordinária Por meio De uma secretaria Do meio ambiente Por meio Do batalhão ambiental Da brigada militar Em razão De denúncia Que possa Chegar até eles E eles virem fazer Uma fiscalização Assistemática Eles encostar ali Com um aparelho Fazer a medição Enfim E adotar as providências Tem que fazer O policiamento ordinário O policiamento Que atua na região Não Eles atuam Por demanda Eu confesso senhor Que dificilmente Nós vamos Ordinariamente Dentro do patrulhamento Chegar e fazer Uma Uma Interdição Não digo Mas uma solicitação De Controle de som Enfim Em razão Em razão Como dever de ofício Não Geralmente essa atuação Ela é Motivada Então são dois São duas questões Diferentes Com relação A questão Ainda Há entendimento De que a perturbação Do trabalho Do sossego Ela não Ela não tem Limitação de horário Por exemplo Então O código de postura Do município Fala Entre 22 E 6 da manhã Tem um PL Hoje Que está em andamento No Senado Afim de regulamentar A questão Aumentar E regulamentar A questão Do uso De instrumentos Em casas De religião Enfim Para regulamentar Isso Tem um PL Que está em andamento Mas Ele também Não trata Ele trata Iminentemente Da questão De poluição sonora É uma questão Que afeta Meio ambiente Ela não trata Essa questão Que está prevista Lá na lei De contravenção Então são duas São duas questões Diferentes Boa noite Major Eu tenho uma pergunta Em caso De intolerância Religiosa A quem A gente deve Recorrer Quando isso Acontece Está bem Como eu falei Anteriormente A polícia Militar Hoje Ela serve Como fiel Da balança Dos interesses Contrários Interesses antagônicos Entre duas pessoas Eu recomendaria Que vocês Sempre Se deparando Com um evento Que extrapole A boa convivência Entre vizinhos Enfim Que solicite Uma guarnição De 190 Uma guarnição Da polícia militar O efetivo Vai chegar Com as pessoas Vai interagir Com as pessoas E vai buscar Uma melhor Composição Daquela situação Se o policial Que está ali Identificar Que é Enfim Uma desarmonia Entre vizinhos Ele vai fazer Uma orientação Se ele entender Que é um caso De injúria racial Que é um caso De injúria Comum Ele vai fazer O devido registro Dessa ocorrência Claro Que a injúria Ela depende Também De representação Mas a recomendação Sempre é essa Solicitem Uma guarnição Via 190 Para que eles Possam fazer Então Essa composição Identificar O melhor encaminhamento Que possa ser dado Para a ocorrência Boa noite Gostaria de saber Qual é a técnica De abordagem Policial Em uma pessoa Incorporada Tá bem Como eu Respondi ainda há pouco Nós não temos Hoje nos cursos De formação Uma disciplina Específica Que trate Desta temática Então assim O que que A experiência Nos demonstra Que a gente procure Que a gente procure Se assessorar De algum colega Que tenha Vínculo Com a religião Que possa Nos dar Uma orientação Buscar uma interação Com essa pessoa Com essa Com essa entidade Enfim Também a orientação É que se busque Não A pessoa Que está incorporada Não a entidade E sim os filhos Da casa As pessoas Que estão ali No assessoramento Enfim Que estão na coordenação Do ritual litúrgico Para que essas pessoas Possam Cessar O Cessar o tambor Para que essas pessoas Possam interagir Entre elas De forma A Acalmar Enfim E aí Enfim Entidade Subir Enfim E aí Buscar O final Da condução Do evento O que a gente Como eu falei A gente recomenda O pessoal Que sim Não busque O conflito Não busque A interação A nossa A nossa Atividade Justamente Ela Reza justamente O contrário A nossa função É a pacificação Daquele conflito Então a gente Busca se assessorar De pessoas Que tem Essa Qualificação Que tem a formação Que tem a vivência Da casa Para nos assessorar Nesse tipo de evento Boa noite a todos Parabéns Mãe Michele Pelo evento Obrigada Eu gostaria de saber Se o aviso prévio A Brigada Militar Seja dias antes A gente perguntar Se Acredito que uma liberação Para tocar Um batuque Uma gira de Exu O aviso prévio Evitaria o deslocamento Da viatura Porque até mesmo É um constrangimento Seja para o pai de santo Para a mãe de santo Que está fazendo o evento Em seu hilé É um constrangimento E eu gostaria de saber Se o aviso prévio Evitaria Ou não Assim A prática religiosa Ela está prevista Lá Na constituição Então Quando Vocês Me autorizarem Usar Vocês Quando vocês Fizerem Esse evento Dentro da circunscrição Do espaço físico Da casa Não há necessidade Do aviso Por que? Porque a prática Religiosa Ela é permitida Vocês não estão fazendo Nada de errado E não precisam Se esconder Para fazer nada O que a gente Recomenda No caso Uma autorização Uma autorização Do poder público Uma caminhada Uma procissão Eventos que haja A necessidade De uso De espaço público E aí eu reporto Novamente ao evento Que tem De Enfim Batismo Do pessoal Da igreja Da igreja universal Que é feito No LAMI Então esses eventos Que demandem O uso do espaço público Eu recomendo Que seja feita A solicitação Para a autoridade Que tem essa competência Agora evento ordinário E aí eu lembro Que nós recebemos Muitas vezes A autorização Autorização não Comunicado informativo Da Afobras Esse comunicado Para nós Não Porque está na ordinariedade Está dentro do espaço físico Da casa Então E assim Ele não é aquele documento Que vai motivar Uma intervenção Então Ah não Se nós não mandarmos O evento Vão ir lá Não Ah não Se nós mandarmos O evento Ele sabe Que vai acontecer Vão mandar alguém Para fiscalizar Não Como eu falei antes Vai muito mais Da relação Que a própria casa Tem com a comunidade Na qual ela está inserida De buscar uma boa Aceitação De buscar uma boa Relação com a vizinhança No sentido de que Sim Nós vamos Ter o nosso rito Ele é um rito Diferenciado Ele tem um rito próprio E bom De que forma Nós vamos equalizar isso A não trazer transtorno Enfim Eu acho que vai mais nisso Do que propriamente Uma comunicação formal Como eu falei Diferente De um de eventos Que vai usar Espaço público A Orla de Ipanema Enfim Beira da Prédula Minha Uma processão Que vai fazer Trencamento de rua Esse tipo de ação Então quero aproveitar Agradecer O Major Fabrício Por estar aqui Hoje conosco Era um assunto Que não foi tocado No nosso primeiro Encontro de Axé Mas eu acho Que foi um assunto Que ficou Para mim Ficou muitas coisas Ainda a serem ditas A serem faladas E eu sei Que muitas pessoas Que não estão aqui Agora Mas estão nos acompanhando Por live Pelo Youtube Pelo Facebook Que são Algumas pessoas Nós temos um povo Muito grande Religioso Mas um povo Ainda muito tímido Um povo Às vezes Que tem vergonha De perguntar Que tem vergonha De ir em busca Da informação E que às vezes Fica ali aceitando Aquilo que chega Eu vi Como uma grande valia Hoje O seu depoimento As suas dúvidas Mas eu sei Que nós religiosos Vivemos momentos Sim De intolerância Inclusive Eu tenho uma pauta Que a seguir Eu vou quebrar ela Um pouquinho Porque eu não seria eu Se eu não falasse Essa semana Eu senti Eu sempre defendi Muito Apesar Das pessoas Às vezes Ah não A Michelle é muito papo Muito Não é Eu sempre defendi A causa gay Eu sempre defendi A causa Racial Eu sempre defendi A questão Da religião Mas A gente Defender uma coisa A gente sentir na pele É outra Essa semana Eu senti intolerância Religiosa Comigo Muito forte E eu passei Uma noite Na minha casa Chorando Eu chorei Por intolerância Religiosa Coisa que eu nunca Achei que eu ia chorar Na vida Eu jamais imaginei Passar por isso Da intolerância Religiosa Porque a gente Fala A gente fala Ah intolerante A gente veio bater No terreiro do pai fulano A gente veio bater No terreiro do pai ciclano A gente veio recolher O tambor do outro Mas eu acho que a gente Precisa encontrar um polo Onde a gente não precisa ser Os melhores amigos Mas nós religiosos Precisamos sim Nos unir em questões Que são De maneira geral A todos nós Que nos agridem Que nos abalam Porque vamos pegar A questão do batuque Do orixá Que chato Se chegar uma viatura Na casa da gente E tiver ali O orixá em terra E aquela pessoa Não entender Não respeitar Não esperar o tempo Para que ele possa Subir Embora Enfim Como quiserem chamar Para que o dono Da casa Possa se apresentar A ele Não a entidade dele Não o Exu Não o Caboclo Não a Pombagira Somente esse tempinho Eu sou leiga Não vou entrar nesse assunto Para não falar bobagem Mas que seja hoje Pelo menos uma semente De que Sei lá No seu dia a dia Quando o senhor Conversar com outras pessoas Que o senhor Acredita que trabalha Numa escola A tenente Ana Cláudia Que está aqui com a gente Trabalha numa escola também Que se tiver oportunidade Em sala de aula Mesmo que não seja Do currículo escolar Que seja tocado Nesse assunto Não as vezes Com o PM Que já está lá na rua Fazendo o seu trabalho Mas com os novos Com os novos Que fazem concurso Para sargento Para a tenente Que os novos As novas pessoas Que vão exercer funções Mesmo que seja Cinco minutos De uma aula De quatro horas Numa manhã Que o nosso tema Possa Mesmo que fora do currículo Que o nosso tema Possa ser abordado Possa ser falado Possa ser pedido Para que aquelas pessoas Porque a vida Dá voltas E lá na frente As vezes a gente Acaba encontrando um amigo As vezes a gente Acaba Hoje não é de religião Mas amanhã é As vezes pode ser Que a gente não seja De matriz africana Mas quantos soldados São devotos ao Ogum A São Jorge Tem a caminhada Tem a corrida Nem tudo está ligado Somente ao Batu Que é a matriz africana Muitas coisas estão ligadas A nossa fé Seja acendendo uma vela Seja num despacho Da encruzilhada Ou seja na abordagem Dentro de um terreiro Se puder Se o senhor puder E a todos aqui presentes Que tem amigos E que fazem parte Da educação Puder de alguma forma Dar esse espaço Lembrar Num pedacinho Do coração E da memória Em transmitir Essa informação Para que as pessoas Tenham um pouco De cautela E de educação Quando tratam com nós Com os nossos terreiros E com a nossa fé Pode não ser a mesma A gente não quer Colocar nada Em ninguém Mas a gente quer Apenas o respeito Também Michele Agradeço A oportunidade De poder Representar Nossa instituição Aqui Trazer algumas Informações Para vocês E fiquei tocado Fiquei tocado Para o teu discurso E vamos levar Essa semente Como tu mesmo falaste Para o comando Da instituição De forma A nós Podermos Fomentar Uma mudança No programa De matéria Uma mudança No próprio Na sistemática De treinamento Enfim Ou abordar A temática Essa temática Nos cursos de formação Confesso que Como eu falei Essa questão Ela vai muito Da prática E às vezes Nós Acabamos Acabamos Nos assessorando De colegas Que tem A devoção Colegas Que tem a fé Colegas Que participam De casas De religião Enfim Que conhecem A religião Para nos assessorar Mas às vezes A oportunidade E desejando Um bom evento A todos Obrigada Olha quem está De ronda É São Jorge Deixa São Jorge Ronda Quem está De ronda É São Jorge Deixa São Jorge Ronda Agora vou chamar Aqui junto Conosco O pai De Jair De Ogum Responsável Pelo grupo Interreligioso De São Leopoldo Por favor Pai De Jair Junte-se A nós Meu agô Boa noite A todos E todas Obrigado Pelo convite Falar um pouquinho Sobre as experiências Que nós Temos tido No município De São Leopoldo Eu acho Que incentiva Aos nossos Povos tradicionais De matriz africana Essa experiência Eu digo Povos Porque hoje Nós podemos Apoderar Desse termo Não só Determinarmos Nossas casas Como Casas de religiões De matriz africana Mas sim Povos Porque Várias características Nos definem Como povos Tradicionais Primeiro Pelo nosso Dialeto Nós temos Nosso idioma Próprio Falamos Nosso orubá Nós temos Nossa Vestimenta Nosso vestuário Próprio Nós temos Nossa culinária Nossa comida Nossa comida Nossos valores Da faculdade Da faculdade Dentro de uma faculdade Dentro de uma faculdade De muitas informações Inclusive O diálogo E uma coisa Que tem sido Que tem sido muito grande Falando Evoluído Tem que ser indicado Todos Nós temos que procurar As soluções Então é essa informação Que eu trago E uma coisa Municipal Mas quem preside Esse conselho É da sociedade civil Hoje nós temos 21 conselheiros 14 são da sociedade civil Que são pais e mães de santo 14 suplentes Da sociedade civil Pais e mães de santo Tem 7 pessoas Que são conselheiros Que é do poder público Secretaria de segurança Secretaria do meio ambiente Secretaria da diversidade religiosa Secretaria da educação Secretaria do meio ambiente Fazem parte do conselho Mas o presidente do conselho É da sociedade Hoje eu estou como presidente Mas já na nossa conferência Agora sábado Vamos fazer uma nova eleição Então assim São avanços Que nós temos tido Até para nos mantermos Trabalhando dentro de uma Cidade que ela é De formação germânica É um berço Da colonização alemã São Leopoldo Mas temos hoje 412 casas De religiões de matriz africana Em São Leopoldo É um bom número E coisas assim Que nós temos que ver Tudo que está À nossa volta Nosso universo No nosso Rio Grande do Sul Porque às vezes O problema do nosso irmão É o nosso também E infelizmente Às vezes as pessoas Perseguem Os seus próprios irmãos Gerando jurisprudência Para poder Coisas se formarem Leis E ser prejudiciais A nós mesmos Então assim O diálogo existe Existem religiões Que trabalham A prática do bem A diversidade Mas assim Primeiro O povo de matriz africana Ele precisa se identificar Quem nós somos O que nós fizemos E também saber Para onde nós queremos ir São coisas bastante importantes Que nós temos que ver A São Leopoldo tem Tem avançado bastante nisso Outras cidades também Então acho que é muito importante Trabalhar Essa interreligiosidade Já dentro de sala de aula Capacitar professores Capacitar Porque existe a lei 10.639 De 2004 Que tem que se trabalhar Isso em sala de aula Infelizmente Alguns professores Não tem esse currículo Apurado Mas existe Curso de capacitação E uma coisa até Que ficou muito bonita Porque Alguém aí viu o filme O documentário Cavalo de Santo Nesse documentário Aparecem Alunos Da faculdade Dentro das casas De religiões De matriz africana Estudando A nossa religiosidade E um dos materiais Didáticos Que mais as faculdades Estão esperando Esse documentário Que só no festival De cinema em Gramado Ganhou quatro prêmios Esse ano Ganhou festival Em vários festivais De cinema Também ganhou esse prêmio Um documentário Muito bonito Então assim Nós temos que valorizar Aquilo que é nosso Termos propriedade De cuidar Daquilo que é nosso E nos identificarmos Dentro daquilo que nós somos Hoje não somos Só mais casas de religião Nós somos povos Racionais De matriz africana E cheios de axé É isso que eu acho Que eu tinha que trazer Para comentar Incentivar E divulgar Que eu acho Que as pessoas Têm que trabalhar Essa interreligiosidade Sempre Muito obrigado Pai De Jair E eu Aplausos Vamos chamar agora Pai Márcio de Oxalá Para falar sobre saúde e religião Meu boa noite a todos Meu vago a todos os irmãos Todos os pais de santo, mães de santo Meu muito obrigado A mãe Michele Por esse convite Por esse nosso trabalho que a gente está acreditando Muito obrigado a meus filhos Meus netos e todos aqueles Que atenderam O nosso convite Eu fico muito feliz Hoje de estar conversando Com vocês Sobre o tema saúde Dentro da nossa Religião de matriz africana Porque Esse é um tema que Eu não vejo muito debate As produções científicas que existem Sobre ele Começaram desde os anos 70 Desde 1970 Mas isso ainda É algo que não é Muito apresentado e muito discutido Quando a gente fala em saúde A gente tem que ter a noção Do que que abrange a saúde Hoje a gente sabe que saúde Não é só a ausência de doenças E sim Um bem estar Bio, psico, físico e social Com isso então A gente deve refletir Sobre a saúde Para o nosso povo Eu aproveito para perguntar Para vocês Quantos de vocês Já foram fazer Algum procedimento Num hospital E na hora da internação Geralmente eles fazem Uma pergunta Qual é a sua religião? Quantos de vocês falaram Eu sou batuqueiro E quantos falaram Eu sou espírita Ou quantos falaram Eu sou católico Por Por vergonha Porque a gente sabe Que a nossa religião Ela carrega com si Consigo muito preconceito Muita discriminação E eu como estudante de medicina E profissional de enfermagem Trabalho como enfermeiro Eu observo muito isso nas pessoas As pessoas internam As pessoas tentam esconder Aquela segurança Aquela marcação de final de ano Que fizeram No momento de um ato cirúrgico A equipe fica se perguntando Cortamos? Tiramos? Ou é uma segurança? O que é que nós vamos fazer com isso? É uma segurança? Ou é só uma fitinha? É só um adereço? E a gente tem que lembrar Que isso faz parte Da nossa crença Isso faz parte Da nossa fé Já trazendo para o campo Do profissional da área da saúde Nós profissionais Somos muito pouco ensinados Sobre as diferenças religiosas Sobre a diversidade religiosa Não existe na nossa formação Nenhuma disciplina Nenhum currículo Que aborde isso E a gente deve pensar Eu como um profissional de saúde No momento que eu vou fazer Um exame físico Numa pessoa Existem religiões Onde algumas partes Do corpo Não podem ser tocadas Ou se forem ser tocadas Tem que ser pedido permissão Pedido licença Hoje em dia A gente deve lembrar Quem tem Obrigação na sua cabeça Comunica isso Ao seu médico Eu sou de religião Então procura não tocar Ou se está sendo atendida Por uma profissional Mulher Que ainda tem O seu ciclo menstrual A gente assume isso Frente a um profissional de saúde Ontem eu conversando Com uma querida amiga Sobre o assunto Ela me disse Ah, é muito bom lembrar disso Porque eu já fiz Diversos procedimentos E nunca falei Para o meu médico Que eu sou batuqueira E isso A gente pensa Antes de chegar Num consultório Isso vai muito De encontro Com o que o pai de Jair Acabou de falar Qual é o nosso lugar Na sociedade Qual é o lugar Que nós estamos Assumindo Como batuqueiros Como religiosos Como praticantes A gente está tendo A facilidade De falar sobre E se não tiver Essa facilidade Está tudo bem Porque a gente deve lembrar Que nós somos Oriundos da discriminação Nós somos Oriundos do preconceito Nós somos Oriundos das senzalas Então são espaços Como este Que a gente deve aproveitar Para estar Falando sobre E para principalmente Estar refletindo sobre A gente deve ter noção Também Que a nossa saúde Está baseada Principalmente Na nossa saúde mental E hoje em dia Qual é o pai de santo Orientador espiritual Conselheiro Que se preocupa Também com sua saúde mental Quem é que cuida Do cuidador Quantos pais de santo Estão necessitando De ajuda Quantos religiosos Não só pai de santo Mas quantos religiosos Estão precisando De um apoio psicológico De um atendimento E não tão E não sabem nem como Ter acesso a isso Hoje em dia A gente vê Muitas pessoas Muitos irmãos religiosos Atacando Denegrindo Diminuindo E fazendo coisas Contra os nossos semelhantes Então isso também Faz parte da nossa saúde Isso também faz parte Da nossa saúde mental E de todo o nosso Desenvolvimento Necessário Para que a gente Mantenha Um corpo sã E uma mente sã Porque a gente deve lembrar O nosso corpo Ele é um altar O corpo do religioso O corpo do batuqueiro Ele é um altar Porque É através do nosso corpo Que a gente realiza Ou seja através De incorporação Benzeduras Passes Ou seja Qual for o ritual O nosso corpo Tem que estar sã A nossa mente Tem que estar sã Para que a gente possa Dividir boas coisas Dividir novas experiências Com todas as pessoas Que nos procuram E que estão Bastante necessitadas A gente deve lembrar Que na nossa religião A saúde está sempre Muito bem alinhada Porque A maior parte das pessoas Quando vai fazer um relato De por que entrou Para a religião Sempre traz Essa questão de Ah, porque quando eu era pequeno Eu tinha um problema de saúde Que o médico não descobriu Eu era pequeno Eu tinha Coisas Que ninguém Conseguia descobrir E foi através da religião Que Aquela questão Foi solucionada E foi desenvolvida Então fica o meu convite A todos vocês Para nós Refletirmos Qual é o nosso lugar Perante a nossa saúde Física e mental Como Como uma pessoa Batuqueira Ou de religião De matriz africana E como é Que nós podemos mudar A realidade Das consultas Que a gente realiza Com os profissionais Quando a gente busca Nosso atendimento A saúde Eu fiquei ouvindo Eu gostaria por isso Porque eu sempre fui A pessoa forte A pessoa de botar o achó Até inclusive Eu comentei com o meu filho Sabe qual é a minha vontade Amanhã de chegar nesse hospital E eu não estou falando mal do hospital Não Era chegar de achó Para a internação E eu não sei Se não será Porque já fiz tantos procedimentos cirúrgicos Estéticos E eu não sei Se os próximos Eu não farei Ainda vou fazer vídeo E vou gravar Porque enquanto A gente se impõe Às vezes aqui Como eu Em palavras Me imponho Nas redes sociais Mas desde o primeiro momento Que foi cogitado Fazer essa cirurgia A pessoa que me levou Me apresentou Porque sempre é bom Às vezes a gente Ser apresentado Para um bom médico Uma indicação Sempre é válida E a pessoa que me indicou Disse assim Eu vou te levar Num professor Num cara top Mas tu não fala Para ele a tua religião Num primeiro momento Ali eu fiquei Meio incomodada Mas fiquei quieta Sabe quando tu vai Sendo meio que empurrado Assim E eu tá Fui na consulta Não falei Aí como todos sabem Eu não escondo de ninguém Que há mais de um ano e pouco Eu faço terapia Cheguei para o terapeuta E falei Olha doutor Estou incomodada Ele disse O que te incomodou Michele Essa semana Essa semana me incomodou Fazer uma consulta médica E ser orientada A não falar da minha religião Para o médico Me incomodou O cara me cobrou O cara me cobrou Um procedimento Eu vou pagar Da onde vem o meu dinheiro O meio religioso Ele gera renda Ele gera Ele gera no aviário Ele gera na flora Ele gera para quem costura Ele gera para quem tira foto Ele gera para quem grava o vídeo Ele gera para nós Que fazemos um axé para o filho Nós temos sim uma força financeira também E nós pagamos muitas vezes Depois até quando eu for falar Sobre mídia religiosa A gente paga a nossa água A nossa luz A nossa gasolina A nossa internet A gente paga do nosso trabalho Da renda que nos gera Como religioso O Alfredo sustenta a família Como tambor Com o tambor O senhor Tem a sua profissão Enfermeiro Mas também joga um búzio Que complementa a sua renda E eu tive um preço Por essa cirurgia Não foi de graça E isso saiu da minha religião Saiu das minhas noites em claro Saiu das minhas noites viradas Mal dormidas E o que me surpreende Eu amo meu terapeuta De paixão Resolveu muita coisa Na minha vida Ele soube colocar Cada cobra da minha vida No seu lugar Cara maravilhoso Fantástico Mas ele disse para mim E eu te oriento A continuar não falando Isso para mim Quem me conhece Eu acho Minha irmã Meus filhos Eu fui para casa Eu fui para casa chorando Eu chorei Eu me fechei Poxa, se eu não pude Dividir com o terapeuta Se eu não posso dividir Com o cara que vai me fazer uma cirurgia Se eu não posso dividir Com o anestesista Que vai Que a minha vida está na mão dele Eu vou dividir com quem? Com o meu orixá Com Deus É sempre a gente E a gente Em alguns momentos É a gente E a gente E ali Quando escorreu a minha lágrima Porque realmente escorreu Eu me coloquei no lugar Às vezes Porque a gente fala Às vezes A gente fala do negro A gente fala Da religião A gente fala De tantas intolerâncias Do gay Que eu sou mãe de trans Eu fui ver a dor do meu filho Dos preconceitos Que ele sofria Através de um stories Do Instagram Porque eu como mãe Dentro de casa Às vezes ele não falava Para mim Das dores que ele passava Então quantos de nós Independente da nossa dor Eu hoje Tive a lágrima Da intolerância religiosa Eu me recuperei Eu fui atendida No hospital Eu tenho consulta De revisão E até agora Eu não pude falar Da minha fé Eu não pude expor A minha fé Eu tive que esconder A minha fé Então quantos de nós Já chegamos em casa E já tivemos Aquela lágrima De buscar um emprego Não Tu é Eu tenho um funcionário meu Que ele é maravilhoso Super competente E ele não conseguia emprego Porque as pessoas Não gostavam Porque ele era Um pouquinho obeso Então é tanta intolerância É tanta gente Nos julgando É tanta gente Colocando defeito Que as pessoas Deveriam olhar um pouco Para si Se preocupar mais consigo E tentar no mínimo No mínimo Entender a dor do outro As pessoas dizem A Michelle é loira Ela não pode estar nasceu Eu escutei esse comentário Ela é loira Como é que ela vai estar Na assembleia Defendendo Uma bandeira negra Eu posso defender sim Uma bandeira negra Eu fui criada Por padrastos negros E muito bem criada Meus irmãos são negros Quando eu bato cabeça Para o meu orixá Eu não penso que a mãe Oxum É loira de olho azul Quando eu baixo O meu joelho Quando eu deito a minha cabeça Eu sei muito bem Para quem eu estou me curvando E a humildade Que eu carrego No meu coração Então Independente da nossa cor Da nossa religião Da nossa profissão A gente só não se coloca No lugar do outro Se a gente não quiser Se a gente não estiver afim Se a gente pensar um pouquinho Ah, hoje eu não vou defender o gay Porque na minha família não tem gay Amanhã tem o teu neto Amanhã tem o teu bisneto Amanhã Essa dor que hoje bateu na minha porta Vai bater na tua Vai bater na do outro E na do outro Então Mais amor Menos ataque E assim E a gente fala Falar é tão bonito Às vezes tem gente que diz Que eu falo bonito Eu nem acredito Mas assim Essa dor a gente só sente Quando ela é na nossa pele Na minha pele Na minha vez chegou E eu sei que chegou Na de muitos aqui Então que nós possamos A partir disso Eu fiquei calada até hoje E hoje eu esperei esse momento Eu digo Eu vou abrir minha boca E vai ser na assembleia Que eu vou falar dessa intolerância Porque existe uma intolerância Até na classe social Todo mundo almeja Ninguém trabalha Porque quer trabalhar A gente trabalha Porque a gente quer Dar o melhor Para os nossos filhos Porque a gente quer Às vezes dar Algo melhor Para o filho Ou para o marido Ou para o irmão Ou às vezes para os pais Por isso que a gente trabalha E se esforça Para conseguir algo na vida Mas uma coisa Eu também vou dizer para vocês Não pensem Que dinheiro é tudo E resolve tudo Porque às vezes A gente chega também Num limite Aonde para te passar Dali Dar aquele passo a mais Também tem o preconceito Da onde tu vem Quem tu é Do que tu está falando De onde vem o teu dinheiro Ah, é da religião Então não tem valor Mas tem sim Paga uma cirurgia Paga um anestesista Paga um transporte Paga as coisas E as pessoas precisam respeitar O nosso dinheiro Seja ele se vem da flora Se vem do aviário Se vem de um filho Que a gente botou no chão Independente de onde ele vem Ele precisa Dinheiro não tem cor Não tem cheiro E a nossa saúde O nosso sangue Não existe um hemograma Para o negro E um para o branco É o mesmo hemograma É a mesma seringa É a mesma agulha É o mesmo procedimento Para isso está aí a lição Quando a gente vai no cemitério Lá não é o fim Lá é o recomeço Onde o nosso espírito Se liberta da carne Aonde a gente se desliga Mas para que muita gente Sirva como reflexão A gente não leva a nada Por isso a gente nasce pelado Muito bem colocado Mãe Michele Eu gostaria também de dividir Faz cinco anos Que eu faço terapia E pretendo nunca mais parar Na minha vida Porque Antes O enfermeiro Márcio Era uma pessoa E o pai Márcio Era outra pessoa Essas duas pessoas Não se encontravam nunca O enfermeiro Márcio Não comentava No seu local de trabalho Que eu trabalhei Lá no Munhos de Vento também Nunca comentei lá Que eu era batuqueiro Porque eu era professor Dentro do Munhos de Vento Então É muito importante A gente dar atenção A nossa saúde mental É muito importante A gente buscar Um aconselhamento Porque isso Vai fazendo Com que a gente Entenda as coisas Para a minha terapeuta Eu levei algum tempo Para falar também Que eu era batuqueiro Mas depois disso Eu fui muito bem acolhido E isso trouxe muito resultado Para mim E é muito verdade Quando tu fala Que por a gente ser branco A gente não pode falar Eu sou Márcio Halbert Primo do Pai de Jair Halbert Nós somos de origem alemã Os nossos Nossos antepassados Nossos antepassados São alemães E muitas vezes A gente escuta isso Do nosso irmão Batuqueiro Ah não Branco Não tem axé Porque tu é branco Tu não sabe fazer religião Então eu acho Pessoal Que está na hora Da gente parar Com a religião Unidade Porque é isso Que acontece hoje Hoje é a casa Da mãe Michele É a casa Do pai Márcio A casa Do pai de Jair São unidades E olha Quantos espaços Diferentes E bonitos Nós estamos ocupando Eu ocupo Um espaço De saúde E sou batuqueiro Pai de Jair Ocupa espaço De salas de aula E é batuqueiro A mãe Michele É uma mulher Empreendedora E é batuqueira Então pessoal Está na hora De nós começar A nos posicionarmos E largar um pouco De lado Essa questão Da unidade A gente tem que ser Mais comunidade A gente tem que dar Mais as mãos E tem que ter Muito mais empatia Muito obrigado Pela atenção de todos Boa noite Agora eu vou chamar aqui O Pedro Joaquim E a Helena Araújo Cada um vai falar Um pouquinho Convido eles A sentarem aqui em cima Junto comigo Vamos falar um pouquinho Sobre o LGBT E a religião Pois a nossa religião É uma das religiões Que não tem nenhum tipo De preconceito E acolhe a todos E quando a gente fala A todos É a todos Pode começar então Então vamos começar Pelo Pedro Joaquim Um homem trans Meu filho carnal Já apresentei ele Em podcast E hoje eu pedi Para ele Que é meio tímido Mas eu pedi Que para mim Seria muito importante A fala dele aqui hoje Boa noite a todos Eu queria começar Trazendo uma estatística Que é muito triste Do nosso país Que é o líder No ranking Dos países Que mais matam Pessoas trans Eu como homem trans De 27 anos Me sinto já quase Um vovô Quando eu digo Para vocês Que a expectativa De vida Da nossa população É de 35 anos Então Está aqui E está sobrevivendo Já quase perto Dessa estatística Quer dizer muita coisa Para mim E para a Helena também Eu acredito E linkando esse assunto Com a religião Eu acho que a gente Deve Ressaltar A importância Do mantimento Das religiões Afro-brasileiras Que são religiões Que nos permitem Pessoas trans E LGBTs Exercermos a nossa fé Num país Que majoritariamente É cristão Ter esses espaços De religiosidade Que nos protegem Que nos aceitam Que não nos julgam E que repudiam O preconceito Nos trazem Esse acolhimento Que a gente precisa Muitas pessoas Trans e LGBTs São expulsas Das suas casas E encontram Na sua família religiosa Uma outra família Um apoio emocional E também Muitas vezes Com dificuldade De se colocar No mercado de trabalho Não tem recurso Para buscar Uma ajuda De psicólogos Uma ajuda Na questão Da saúde mental Mas tem Irmãos de santo Pais de santo Uma família religiosa Que lhe apoia E isso é muito importante Para uma pessoa Que muitas vezes Não tem A família Consanguínea E nem Uma recepção No mercado de trabalho Acho que a Helena Quer falar Um pouquinho também Boa noite a todos Eu Sou mulher trans E eu venho Trazer a minha vivência Como mulher trans No meio religioso Já faz Oito anos Que eu Comecei A minha Trajetória religiosa E nesse meio tempo Eu vi muito preconceito Eles lutam muito Para ser aceitos Mas dentro das Casas de religião Existe preconceito Com as mulheres trans O fato de que Não digo em todas as casas Mas no fato de que Uma mulher trans Não pode usar saia Ou um homem trans Não pode usar calça E entre outras Tantas coisas Aí eu fico pensando Por que que um homem No caso Um homem gay Digamos assim Quando vai incorporar Uma pombagira Ele pode usar saia E uma mulher trans Quando está num batuque Ela tem que usar calça Eu acho que Apesar das religiões De matriz africana Serem um berço De aceitação Sobre a sexualidade Quando tu bota O assunto Da identidade de gênero A coisa muda de figura Porque eles começam Eles usam O mesmo termo De preconceitos Que os cristãos usam Ou os cristãos O cristão conservador usa Que Deus fez apenas O homem e a mulher E a gente sabe Que a natureza Vai muito além disso Tanto que tem animais Que são trans E assim vai E eu vejo também Claro Como eu repeti Eu vou repetir de novo Não é toda casa Que existe o preconceito Mas muitas casas Que eu já fui Eu fui recebida Com olhares De julgamento Com Enfim E eu acho que isso Deveria de mudar E devia ser mais Exposto Esse assunto Da aceitação Das mulheres trans Ou dos homens trans Também No meio religioso Eu vou me meter Eu acho que a pessoa Tem o direito De se vestir Conforme ela se veste No dia a dia dela Se o exemplo Pedro Pedro na minha casa O Pedro todos os dias Eu olho para ele Ele é o Pedro Na minha casa Na minha mente Na minha cabeça Existe o Pedro Então quando ele vai Para mim um bando Ele vai de calça E nós fizemos Até algumas mudanças Pedro Para que Isso acontecesse Antes Até Questões das entidades Ali A gente priorizou Na abertura Da Emanjá Agora no verão Quem busca Emanjá Ou algum beira-mar Pedro está lá De calça Eu acho que vai muito Do entendimento E do respeito Também Que o pai de santo tem Como eu falei Não é em todos os terreiros Que existem Esse preconceito Na casa Qual eu pertenço Do pai de Ageri de Ogum Que é o meu babalorixá Não existe esse preconceito Eu sempre fui muito bem Acolhida por ele E pelos meus irmãos de santo Mas em outros terreiros Eu já vivenciei O preconceito na pele Ou é um olhar De julgamento Ou É um É um cochicho Ou um apontamento De dedo Então eu acho que As pessoas trans Trans no meio da religião Tem que ser assuntos Mais debatidos Digamos assim É Não pode haver mais O preconceito Dentro da religião Sim O preconceito Do batuqueiro Com o próprio batuqueiro Não digo nem com o batuqueiro Mas eu digo mais com pessoas trans mesmo Porque o homossexual O gay Cis Eles não tem tanto preconceito O gay cis A lésbica cis Eu vejo Que não existe Esse preconceito Nos terreiros Mas aí Quando vem uma mulher trans Ou um homem trans É muito diferente Troca Troca Ai me fugiu a palavra Troca a situação Aproveitando que a gente está aqui hoje Um recado que eu queria deixar assim Que nós enquanto Não só Praticantes da religião afro Religiosos LGBTs E quando eu digo LGBTs Eu incluo simpatizantes Que a gente Use a nossa Principal arma Que a gente tem Que é o voto Enquanto estamos Numa sociedade Democrática Que a gente use O nosso direito De colocar no poder Pessoas Que Vão lutar pela gente Que vão nos ouvir E que vão nos representar É isso que a gente Pode fazer Não desperdiçar O nosso voto E buscar Que a nossa voz Ecoe E chegue na grande massa Para que a gente consiga Simplesmente Exercer o nosso direito De sair na rua E pensar que Quando a gente sai De manhã A gente vai voltar Para casa de noite Sem medo do que vai acontecer No trajeto É isso Obrigada Pedro E que o nosso encontro E complemento E que o nosso encontro De axé Possa chegar A esses pais E mães de santo Que estão nos assistindo Através das redes sociais Que todo o nosso evento Aqui vai ser gravado Filmado Depois vai ser colocado No youtube Que possa refletir Quanto ao acolhimento Quando chegar Essas pessoas Tão especiais Como Pedro e a Helena Nas nossas casas Que a gente possa Acolher Botar ali Como pai e mãe de santo Embaixo do braço E defender O mundo lá fora Já é muito cruel Então que da porta Para dentro Do nosso terreiro A gente possa dar Somente amor E esse amparo Como Pedro colocou Muitas vezes Eles não tem em casa Não tem lá fora Ou já vem de um terreiro Que não deu esse amparo E às vezes viu Na possibilidade De poder estar ali Se sentindo Uma pessoa amada E acolhida Obrigada a vocês Agora eu vou chamar Uma pessoa muito especial Que participou Do nosso primeiro encontro E esse ano Aceitou estar aqui Novamente conosco E eu não vi uma pessoa melhor Para que pudesse fazer Essa homenagem Ao pai Cleon Que pudesse falar dele Como ninguém Chamo junto conosco Aqui a mãe Thaís De Chapanã A Mãe Thaís A Mãe Thaís A Mãe Thaís Amém. Amém. Boa noite. Boa noite a todos. Abenço de todos os mais velhos, das pessoas que estão aqui, inclusive o pai de Jair, que conhecia o pai há 20 anos. É fácil falar do pai. O pai inaugurou a minha casa em 2010. De lá para cá, a gente teve uma relação bem próxima. O pai era uma pessoa difícil de abrir as portas dele. Ele era uma pessoa reservada, era uma pessoa correta, era uma pessoa honesta, era uma pessoa, para mim, ímpar. Total admiração, não porque ele se tornou meu pai, mas antes mesmo, quando ele era meu padrinho, eu admirava ele imensamente, pela conduta dele, pela postura. É tão difícil manter uma casa, é tão difícil ser retilíneo, ser constante. e o pai, em 61 anos de casa aberta, o pai tinha mais de 65 anos de iniciado, o pai manteve. Então, para mim, isso era, assim, não sei, uma meta a ser, chegar próximo, não alcançar, não é isso que é a nossa intenção. Mas eu, pela trajetória do pai, de ter vindo de Caxias, pobre, com 12 anos de idade, ter se feito dentro da religião, ter sido como você, empresário, o pai, ele não foi só pai de santo, o pai foi bem recebido aqui dentro dessa casa, foi bem recebido em todos os lugares que ele passou, foi homenageado por todos os lugares, inclusive em escola de samba, o pai tem uma história incrível. Eu, claro que sou suspeita, sou filha, hoje posso me dizer que faço parte dos herdeiros religiosos do pai, assim como o pai de Jair e tantos outros. Nós temos uma missão enorme de levar o nome dele, de perpetuar o axé dele, o pai Oxalá Elefã, nós temos um... Não há o que se dizer, eu acho que a história dele é bem aberta, o pai fazia a festa da Mãe Manjá, o pai fez alguns toques dentro do mercado público, inclusive na reinauguração uma vez que pegou fogo. Então, o pai esteve em todos os âmbitos que ele pôde estar, que abriram. Ele teve a flora, ele teve uma casa noturna, o pai teve tudo aquilo que ele pôde fazer para ele estar presente. Ele não era uma pessoa quieta, ele era uma pessoa inquieta, ele queria sempre levar o nome dele para onde fosse, mas ele queria levar. E ele fez isso. Até o último dia, no sábado, antes dele ser internado, o pai estava sentado à mesa do búzio, jogando o búzio. Então, isso é de se admirar. Tem pessoas que, óbvio, não tinham a melhor simpatia por ele, mas como religioso, ele era uma pessoa exímia. E eu tenho o maior orgulho de hoje poder dizer que eu faço parte da família dele, que eu vou fazer o que os meus braços e as minhas pernas puderem fazer para perpetuar o axé. E eu espero que todos nós possamos sempre levar, como ele fazia o nome dos orixás adiante, acima de tudo e de todos, acima das nossas vontades. e receber todos dentro da nossa casa, independente do gênero, que recém as meninas estavam falando, os meninos. Não é de hoje que a gente passa isso. Faz mais de 25 anos que eu estou na religião, então eu sei muito do que era lá atrás. Hoje eu ainda acho que as coisas estão um pouco mais fáceis. Mas o pai esteve nesses momentos da construção do batuque. O que tem que ser dito, há 60 anos o batuque era um. E o batuque que nós vemos hoje do branco, do uniforme, de ninguém de bermuda fazendo um serão, ou algo assim, tem muito do pai Cleão. E eu acho que isso vai ser perpetuado, porque agora nós temos, nossa família é gigante, nossa família é enorme, é sólida. Então nós vamos levar o nome dele com certeza, o nome do reino de Oxalá, adiante. Obrigada, mãe. Obrigada, boa noite a todos. Agradeço a sua presença. E nós não podíamos fazer um encontro de Inaxé sem homenagear esse grande ícone. Obrigada. Bom, gente, como eu falei, nós também não podíamos deixar de homenagear o pai Cleão, o pai Chiquinho. E ele não está aqui hoje presente por conta de uma viagem. A gente sabe dos compromissos dele aí no interior. E o nosso evento, o nosso segundo encontro de Inaxé, ele foi marcado assim, bem em cima da hora. A gente tem uma agenda, eu, uma agenda atribulada, o Júnior, o deputado, também, a gente sempre na correria, daqui a pouco a gente, nossa, temos que fazer o segundo encontro de Inaxé. Foi muito em cima. E aí, infelizmente, o pai Chiquinho está viajando. Mas eu pedi para ele fazer um vídeo para nós, não para os religiosos aqui presentes, que eu acredito, eu tenho o maior carinho, respeito por todos que se deslocaram aqui hoje. Mas tem bastante gente iniciando na religião. E, às vezes, a gente tem que saber de onde vem, para onde a gente vai. Então, eu pedi para ele que ele fizesse para nós, como ele não podia estar presente, um videozinho falando sobre as nações, sobre cada nação, sobre o ícone de cada nação. É óbvio que nós temos inúmeros nomes, mas sempre, às vezes, a gente fala, na cabinda, a gente lembra do pai Cleon, a gente vai falar em Oió com o Jeje, a gente vai lembrar do pai Chiquinho. E está aí o vídeo, peço que o Odoni coloque para nós, um vídeo que ele fez com o maior amor, o maior carinho. e eu gostaria que ele se sentisse homenageado nessa noite. Não mais meu avô, agora meu padrinho, apenas uma pessoa que está ali para me ajudar, me auxiliar. Um padrinho que eu escolhi para estar ao meu lado. Eu gostaria que ele se sentisse homenageado, não só com as palavras que ele vai deixar, mas também em nome de toda a Goa. Mandar para ele um beijo, um abraço, e agradecer, porque a gente sabe, às vezes, nós que temos agenda atribulada, que às vezes não é tão fácil quanto parece parar e fazer um vídeo. Porque a gente quer estar arrumado, a gente quer estar com pano de cabeça, às vezes a gente precisa de um ambiente em silêncio, a gente precisa de um celular, de um momento. E assim que foi solicitado, ele parou, largou tudo e fez. Então, eu gostaria de compartilhar esse vídeo e também homenageá-lo aqui nessa noite. Boa noite a todos. Desejo um bom evento. Tenho certeza que é um evento cultural. Agradeço o convite. Me chamo Baxquim de Oxalá. No momento não posso estar presente devido aos meus compromissos de viagem. Mas gostaria de deixar esclarecido, não é ensinar ninguém. Simplesmente, a nossa religião é cultura. E temos nações predominantes grandes dentro do Rio Grande do Sul, que veio tudo por Rio Grande, Rio Grande, Pelotas, Pelotas de Seu Abagé, onde veio de Rio Grande, Mãe Emília, de Oiá Lajá, da nação Oió. Depois veio, também veio o príncipe custódio, foi para o Rio e depois escolheu Porto Alegre para morar, da nação de Jejo, filho de Chapanã. E temos pessoas expressivas dentro da nação que mais predomina o Rio Grande do Sul. O Oió, o Jejo, o Ijexá, o Cabinda. Gostaria também de dizer, são muitos nomes, né? Mas deixar registrado algumas pessoas que foram ícones da nossa nação dentro do Rio Grande do Sul, como a nação Oió. Cito uma pessoa, tipo assim, muito grande dentro da nação Oió. Mãe Moça de Oxum, como cito também da nação de Jejo, pai Joãozinho do Exubi, do Monte Serrá, da nação de Jejo, que hoje não se encontram mais conosco neste mundo terrestre. Cito também uma grande alorixá que se encontra com a gente ainda, que é uma pessoa respeitadíssima com seus 95 anos de idade, que é a mãe Miguela do Bará, da nação Ijexá, um ícone que também dispensa qualquer comentário, que infelizmente foi embora há pouco tempo, fez um ano a recém, que é Pai Cleon de Oxalá, da nação Cabinda. Agora vou falar um pouquinho para vocês da nação Oió, com Jejo, a qual eu sou presidente desta casa, Reino de Oxalá e Oxum, que foi fundada em 1941, que este ano, dia 1º de setembro, ela completa 81 anos de fundação. Dentro do Rio Grande do Sul, as nações foram se juntando, foram se misturando, né? Alguns compreendem que tem algumas nações pura, 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 né? Como o Oió, o Cabinda, o Jejo. Então, a gente também respeita isso, mas houve uma fusão. E dentro do Brasil, a minha casa, o reino de Oxalá e Oxum, ela tem duas nações. Ela é Oió com Jejo. Por quê? Porque o meu avô de Santos se chamava Cesarino Assimar Ribeiro, pai Assimar de Xangô, falecido. Era filho de vó Miguel de Xangô, Tayó também. Portanto, filha do pai Antoninho. E mulher não podia fazer certas obrigações. E como ela era mulher, o pai Assimar, sendo filho dela, escolheu o pai João do Exubi, do Jejo, do Monte Serrá, para fazer algumas obrigações que ele não tinha, que ele precisava, e o qual, no nosso fundamento, mulher não pode fazer. Então, se deu essa união de Oió com o Jejo, que é a nossa nação. O Oió pelo pai Assimar, pela avó Miguela, e o Jejo pelo pai Joãozinho do Exubi. Sendo que o pai Assimar de Menteve, mas dentro do Oió, uma passagem com a avó Nicola, de Xangô. Esta é a nossa história. E também dizer que, se não fosse a nossa ancestralidade, vivemos da ancestralidade, servimos a ancestralidade. Se não fosse a ancestralidade, nós não estaríamos aqui. É com os olhos que nós aprendemos. O meu abraço, o meu agô a todos os meus irmãos, o meu axé, que Pai Oxalá, Mocochel, possa abençoar, não só vocês, mas como o mundo inteiro. Um bom axé. Bom, gente, agora, nós não estaríamos aqui, nesse momento, no nosso segundo encontro de axé, se não tivesse a permissão aqui, do presidente da Assembleia, do meu amigo Júnior Bem Bom, mas principalmente de um amigão, uma pessoa que me foi apresentada alguns meses atrás, e que tem o meu maior carinho, o maior respeito, gostaria que viesse aqui até nós, o deputado Faisal Caram, que eu gostaria de entregar para ele uma homenagem da magia cigana, da mãe Michele, mas representando também, acredito em nome de todos, de todas as casas de religião, por onde ele passou, e por onde eu sei que ele ainda vai passar, porque ele não é uma pessoa da nossa fé, ele tem a religião dele, mas sim uma pessoa que entende, e que nos dá voz, e principalmente nos escuta, nos dá ouvidos, nos dias tão difíceis hoje em dia, nós temos 55 deputados nessa casa, mas nós temos um especial, que é o deputado Faisal, que está nos dando esse espaço, tenho certeza, que no que depender dele, muitos espaços ainda, para o povo de matriz africana, muitas portas serão abertas, eu gostaria de, em nome da magia cigana, deputado, lhe entregar essa placa, esse singelo presente, mas como lembrança que o senhor possa levar para a sua residência, da nossa amizade, e do meu agradecimento. Eu estava agora, aqui do outro lado, no palácio, tinha uma reunião, o governador está saindo do governo, de forma antecipada, e enquanto o pessoal jantava, eu peguei uma folha, e fui fazendo uns rabiscos aqui, porque tem sido dias bastante intensos, aqui na Assembleia, a gente não está conseguindo pensar direito, Michele, e nem produzir falas, porque está muito complicado, o momento é muito difícil, mas, primeiro, agradecer a presença de cada um de vocês, e aí eu fui colocando algumas coisas, aqui importantes, que me remetem, alguns meses atrás, quando eu tive a oportunidade, de entrar pela primeira vez, na casa de um pai, que foi o pai Ricardo, foi o primeiro, e de lá para cá, não parou mais, e é isso que eu quero compartilhar com vocês, e vai ser bastante breve, até pelo horário, fui escrevendo algumas coisas, me passaram pela cabeça, Alfredo, entre elas, que você sabe muito bem, que o povo africano, dizem dados estatísticos, que foram mais de 2 milhões, de seres humanos, que foram retirados da sua terra, de origem, há muitos anos atrás, trazidos aqui para o país, e para outros países, como escravos. Esse movimento, também acabou deixando cicatrizes, profundo, na sociedade brasileira. A contribuição dos africanos, ela é enorme, não somente no ponto de vista econômico, mas na formação do caráter, do comportamento, das crenças religiosas, da cultura, da música, da dança, do jeito das pessoas se relacionarem uma com as outras. E eu quero, e me atrevo, Michele, e quando eu cheguei aqui, sabe que o homem não repara tanto, as mulheres têm um dom, muito maior que a gente, que os homens. Eu olhei aqui para cima, mas é Michele, trocando a cor do cabelo, eu disse, opa, ficou morena, que legal, Michele. Mas eu quero compartilhar com vocês sobre a questão da religião no meu ponto de vista, o que eu aprendi, o meu sentimento. E logo vocês vão entender o porquê dessa pequena introdução. A cultura brasileira recebeu influência dos escravos trazidos da África. Diversas divindades de origem africana, como Oxum, Xangô, Xalá, Exu, Iemanjá, entre tantas outras. No Brasil, os primeiros terreiros surgiram em Salvador, adotando duas dezenas de orixás, entre mais de 100 existentes na época. As religiões da matriz africana são o principal alvo da intolerância no Brasil. E era isso que estava sendo dito quando nós chegamos aqui. Mais de 70% dos casos de ofensas, abusos e atos de violência são registrados, ou foram registrados os últimos dez anos, contra praticantes das matrizes africanas. 70% do que oficialmente existe como ocorrência. Fora aquelas que não são levadas adiante. O racismo, sem dúvida, é a discriminação que remonta à escravidão, liquidez do Brasil colonial, rotulam tais religiões pelo simples fato de serem de origem africana. E, pelo outro lado, os movimentos neopentecostais que, dos últimos anos, teriam se valido de mitos e preconceitos para demonizar e insuflar a perseguição a urbandistas e cadomblencistas. São chamados, através de ofensas, como beiros, filhos do demônio, postagens em internet, pichações, invasões em terreiros, quebra de símbolos e assim por diante. A ausência de dados consiste, ou é consistente, por falta de boletins. O racismo é a causa fundamental, entendo eu, do preconceito ao candomblé e de mais religiões afro-brasileiras. e a gente entende também que, nas casas de religiões, o que mais me chama atenção, e era um conceito que eu não tinha, é a quantidade de pessoas de origem ou cor branca. Há um processo de transformação aqui no Rio Grande do Sul. Vamos falar do Rio Grande do Sul. Atrelado ao discurso de movimentos neopentecostais, que são, na realidade, um projeto teopolítico, que apropria de símbolos muito mais poderosos para antigir seus interesses e que elegeram a religião de matriz africana como alvo. Confesso que a gente escuta muito, principalmente quando eu estava na Secretaria de Educação, alguns comentários de pessoas que são da religião. Já coloquei a minha roupa branca, roupa branca religiosa, é claro, no trabalho e foi caçoado. Os filhos nas escolas públicas que não podem usar as contas. Vender flores deve ter ocorrido com tantos de vocês que muitas vezes chegam na floricultura para fazer compra de flores, as amarelas, entre outras. E a pergunta que vem é para quê? Precisamos políticas, sim, de Estado, de governo federal, de câmaras, de vereadores, de assembleias legislativas. Implantação de políticas públicas mais efetivas e cabe a cada um de vocês cobrar a execução de uma legislação já existente e muitas vezes não seguida, que tipifica o crime de intolerância. Sou grato a todos aqueles que, além de abrirem a porta de suas casas, colocaram à minha disposição alimentos, muitas vezes a bebida, muitas dessas obtidas com extremas dificuldades. Os tamboreiros que aqui estão fazem o toar dos seus tambores durante horas a alegria, a fé e a certeza nos seus orixás. Não vim e não quero somente o apoio de cada um de vocês em relação, numa relação passageira, de quem sabe de cunho político. quero o respeito de cada um e de cada uma, quero entrar na casa de cada um de vocês eventualmente, tomar um trago, como se diz, tomar um café, mas principalmente ter um abraço. Tenho meu Deus, não sou da religião africana, sou católico, não praticante. E aprendi desde pequeno tendo a imagem de Deus formatado em minha cabeça que deveria ser alguém de olhos azuis, pele clara, cabelo longo, crespo e assim por diante. Foi assim que eu fui criado, como muitos que aqui estão. E nunca questionamos isso, porque era um entendimento, uma interpretação. Aprendi ao longo do tempo que o meu Deus, Michele, depois de começar a viver com vocês, ele pode ser negro, sim, ter cabelo crespo, gordo, magro, com as suas opções e ponto final. Ele é o meu Deus e com ele que eu tenho que conviver e compartilhar os momentos difíceis da minha vida. E também agradecer, é claro. Tenho um enorme respeito por cada um de vocês, dos seus filhos de sangue, dos seus filhos de religião. Agradeço ao Júnior por ter tido e me colocado nesse universo de fé e respeito pelos outros ou pelo outro, aonde todos são iguais, desde a cor, a preferência sexual e suas opções e tantas outras coisas. Conheci o pai Chiquinho, a mãe Michele e tantos outros que eu for citar, vou ser injusto e não lembrar de um ou de outro. Conheci várias casas, Michele, umas mais simples, mais humildes, mas todas com a sua fé, com as suas dificuldades e assim por diante. Entrei nessas casas como uma dita não autoridade, nunca me enxerguei dessa forma, até porque isso é passageiro na nossa vida. Não me atrevo a citar todos como eu coloquei, para não fazerem injustiças. A única coisa que eu peço a cada um de vocês é que me aceitem como sou. E o que darei em troca e se há uma troca nessa relação, eu respeito a lealdade e a defesa dizendo que não é bem assim como as pessoas imaginam e falam. O que vocês fazem, eu tenho dito nos vários locais que eu vou, e isso me orgulha, que vocês nas suas casas, vocês alimentam muitas pessoas. Muitas pessoas que às vezes não têm do poder público ou da sociedade uma porta aberta para se alimentarem. E lá estão vocês com todas as dificuldades possíveis. Sem falar no restante. como deputado, a gente pode abrir as portas como foi feito aqui nesse espaço no Dante Barone. E eu fiquei surpreso, confesso, que a primeira vez, o primeiro encontro do Axé, foi naquele dia, Michele, que eu tive a informação que era a primeira vez que se abria um espaço para a fala de vocês, para uma manifestação de vocês. E essa aqui é a casa do povo, onde 54% da nossa população ofredo no Brasil são negros e partos. é um contraditório, sim, gigantesco. Cabe a nós criarmos legislações e tentar abrir portas cada vez mais para a religião afro e tantas outras dificuldades que a sociedade tem no seu dia a dia. Mas eu vou me atrever e pedir algo que eu acho muito especial. Vocês são um universo gigantesco de seres humanos com familiares, amigos. Escolham, sim, seus representantes. A desunião leva ao quê? Ao enfraquecimento de uma causa. Vão errar na escolha, vão errar quatro, cinco, dez vezes. Mas vocês não podem desistir. Nas cidades de vocês, se não tiver alguém lá dentro da Câmara de Vereadores, um representante de vocês, alguém como a Michele tem feito no município de Alvorada, nada vai acontecer. Até um local que vocês venham escolher na cidade, para ali fazer o seu culto, é negado por intolerância, por falta de conhecimento, por medo, insegurança e outras coisas que são ditas de forma diária. Concentrem nos seus municípios e escolham os seus representantes ali no município e cobrem dele atos que permitam melhorar a vida da sua comunidade. e também, para concluir, dizer que conhecer a Michele, pai Chiquinho e tantos outros, como foi o próprio Alfredo aqui, que a gente acabou se conhecendo durante os encontros, não é, Alfredo? E hoje, a família do pai Cleon de Oxalá, ter aqui Helena, o Pedro, para mim tem sido extremamente prazeroso que Deus possa nos dar muitos e muitos anos de convívio independente de qualquer outra questão. Mas valorizem e tenham cada vez mais orgulho do que vocês fazem, da religião de vocês, independente de ser negro, branco ou de qualquer outra coisa. Vocês, acima de tudo, são filhos de Deus. e têm que serem tratados dessa forma. Fico feliz, sem dúvida nenhuma, de poder proporcionar esse encontro aqui. Agradeço ao presidente Valdecir, que é o presidente da Assembleia Legislativa, aos outros 54 deputados estaduais. Deus queira que na próxima vez tenhamos a presença deles, ou o número maior de deputados, porque isso fortalece. Agora, isso é uma provocação para cada um de vocês. Chame aquelas pessoas que vocês transferem o voto, que vocês dão o voto de confiança, para eles estarem compartilhando com vocês esse espaço. É assim que se faz e se cria espaços de luta no bom sentido, mas mais do que isso, de respeito. Obrigado, a Michele pela lembrança, vou guardar para o resto da minha vida, espero ter bastantes anos para guardá-la, é claro, né? Muito obrigado ao pessoal, desculpa pelo horário, mas a gente estava em um outro encontro ali, e que possamos participar do terceiro encontro, quarto e quinto, desde que vocês realmente queiram fazer isso. Muito obrigado pelo carinho. ao encerrar, nós temos aqui o certificado de participação, assim que a gente encerrar agora o nosso encontro, eu vou deixar disponível aqui, então eu vou finalizar aqui de pé descalço, até porque a nossa religião é o pé descalço, né? Quero chamar aqui o meu amigo Ragner, do Príncipe das Flores, um amigo que vem alguns meses atendendo a magia cigana, com muito carinho, com muito comprometimento, com valor justo, e que vem aí suprindo as minhas necessidades já há algum tempo. Quero agradecer o lindo buquê que eu recebi, tá, gente? Por que que eu chamei ele aqui? Príncipe das Flores, como eu já falei, fiz uma boa propaganda, isso é mídia, meu assunto é mídia religiosa, né? Então vamos começar a abertura com mídia. Telefone pra nós, Wagner, pra quem quiser encomendar flores. 994-78-7509. É importante, pode sentar, obrigada. É muito importante a gente ter alguém, né? Não digo de religião, mas como foi falado ali pelo deputado, às vezes a gente compra flor, por que que é amarela? Pra que que é? Pra que que é azul? Pra que que é, né? Aqui ele me trouxe amarelas pra Mãe Oxum. O meu assunto é breve aqui hoje, né? Quero agradecer a presença de todos, foi cansativo, foi, mas foi de grande valia, foi um evento que foi registrado, e tenho certeza que muita gente que não pôde vir, né? Vai olhar em casa, vai assistir, vai refletir sobre os temas aqui abordados. Mídia que as pessoas falam mal, mídia que as pessoas falam bem. Já fui chamada pelo meu amigo Alfredo de Marqueteira, mas não levei pro lado negativo, levei pro lado positivo, porque às vezes a gente passa anos numa casa de religião, eu passei 15 anos até receber o meu primeiro apronte, que foi da Maria Padilha, depois o povo cigano, e como vocês sabem, né? São 28 anos de quimbanda e umbanda, né? A nação faz parte da minha vida apenas há dois anos, eu não escondo, não pretendo esconder, porque eu acho que todo mundo um dia chegou sem saber, todo mundo um dia aprendeu, todo mundo um dia precisou desse aprendizado, e eu posso ter 28 anos de religião, mas jamais vou esconder o tempo que a mãe Oxum tem, e que fez toda essa diferença e mudança na minha vida. Mas eu vou falar do que interessa, né? Do marketing religioso. Quando eu abri a Magia Cigana, foi por... Hoje eu estou de rosa, em homenagem à minha cigana Madalena, foi ela que chegou, falou na época pro meu marido, olha, eu quero que a Michelle jogue cartas, eu quero que a Michelle atenda o povo, eu quero que a Michelle se dedique à religião. Eu quase morri rindo, eu chamei ela de louca, falei um monte de coisa, impossível, né? Mas, enfim, segui os conselhos da cigana. E nesse marketing religioso, nada foi do dia pra noite, eu não cheguei pronta, né? Como dizem, com o maior canal religioso do YouTube, muito menos com o Instagram bombando, o Facebook, nada disso. Eu comecei apreciando o trabalho de outros pais de santo que já estavam na mídia. Eu comecei, como muitos começam agora, e começam às vezes me olhando e me assistindo. À de tarde, eu olhava lá o pai Pedro, eu olhava a Viviane, eu olhava o pai Mário, eu olhava o pai Neco, eu assistia os batuqueiros na televisão, eu olhava e eu pensava, isso eu quero pra mim. Mas eu tanto olhava e pensava, isso eu quero pra mim, mas eu não quero exatamente aquilo, eu não quero ser igual, eu quero ser diferente. Tanto que os meus modelos de programa sempre foram diferentes. Foi uma inspiração, não uma cópia. E aí, muitos anos, por dois anos, eu pedi pra Maria Padilha, eu quero ir pra televisão, eu quero ir pra televisão. Ela demorou dois anos pra me atender. Todo dia eu ia lá na casinha, eu quero ir pra TV, eu quero ir pra TV, eu quero um programa na TV. Consegui. TV Urbana, Boa TV, TV de Santa Cruz. Teve uma época que eu estava em três TVs. Só que assim eu vi, gente, que eu gravava pra televisão e eu guardava aqueles vídeos em algum lugar. Em algum lugar eu ia lá, eu não queria perder os vídeos da TV, porque a TV passa ali de tarde, tu assiste e depois tu perde aquele conteúdo. E eu comecei a guardar esse conteúdo num canal do YouTube, que era só para guardar conteúdos. E a partir daqueles conteúdos ali, pessoas de Portugal, dos Estados Unidos, de outros lugares foram me chamando. Eu, opa, da TV ninguém me chama. Da TV ninguém me liga. Da TV ninguém marca uma consulta. E aí vamos falar apertamente, né? Ah, religião não é comércio, mãe Michelle. Como é que a senhora está falando em dinheiro? Falamos sim em dinheiro. Como que a gente mantém a nossa casa de religião? A gente tem que pagar água, a gente tem que pagar luz, a gente tem que pagar o gás, a gente tem que pagar a internet para estar transmitindo uma live, a gente tem que pagar a internet. A gente tem os custos de materiais, nenhuma flora nos dá nada de graça, um aviário também não. A gente não consegue chegar lá e dizer para o nosso cliente, ou na flora, me dá que eu vou fazer um trabalho, quando der certo eu te pago. Eu tenho flora e eu não aceito isso no balcão da minha flora. Ou no aviário, me dá esse galo, me dá essa galinha que eu te pago depois. Então, essa mídia foi trabalhada ao longo do tempo. E eu quero sim ser inspiração a todos aqueles que estão começando, a todos aqueles que planejam divulgar o seu nome. Pois não espere que ninguém vai divulgar o teu nome. Ninguém vai chegar e dizer, faz uma consulta com fulano que ele é bom. Exceto o cliente, uma pessoa que já consultou. mas o teu nome não é o teu pai de santo que vai fazer, não é o teu padrinho que vai fazer, não é o teu irmão de santo que vai fazer. O teu nome, eu sempre tive bem claro na minha cabeça que quem vai fazer é tu mesmo, é eu mesma, ou é, no caso, na época, o meu parceiro. Eu já coloquei propaganda no orelhão, eu já caminhei noites com uma mochila nas costas, colocando papelzinho dentro da caixa de correios de vários apartamentos, escolhi um bairro em Novo Hamburgo, Novo Hamburgo, quem mora lá sabe, tem o rapaz da moto que fica cuidando, que vigia a cidade. Fiquei colocando papel dentro do... Propaganda minha, folder dentro das caixinhas de correspondência. Então foi um somatório para chegar no resultado final. Nada acontece do dia para a noite, mas eu quero hoje aqui finalizar o nosso encontro com uma palavra motivadora. Acredite que é possível, acredite na divulgação. Saber fazer o axé, todo mundo que está dentro de uma casa de religião, que convive nessa casa de religião, que vai lá de noite, tem filhos que vivem dentro da casa de religião. O axé tu vai aprender a fazer. A mídia, não. A mídia é tu contigo mesmo. Não pensa que alguém vai chegar do teu lado e vai te dizer assim, lá dá certo. Não, aqui dá certo. Ninguém vai te dizer. A gente conta, o segredo do feitiço a gente não conta a ninguém. A gente pode dar o caminho, mas esse caminho tu vai descobrir sozinho. Tanto que quando eu saí da TV, eu discuti, eu briguei. Ah, está ali o Lucas. Ele foi o que bateu boca comigo. Eu disse para ele, como que tu quer me tirar da TV? Tu vai me tirar o status? Ele falou, não vem cliente da TV. Vamos investir, passar madrugadas inteiras gravando para o YouTube. Então, de dia a gente atendia, nas madrugadas a gente passava gravando vídeos para o YouTube, para investir no YouTube. Depois a gente começou a investir, nós fomos os primeiros a fazer live no Facebook. Live traz retorno? Traz. Peçam para as pessoas que veem a live de vocês compartilhar em grupos. Só que ninguém compartilha de graça. Tu está ali falando de graça, tu está dedicando o teu tempo de graça, tu está tirando horas do teu dia lendo cartas. Eles têm que ter algo em troca para esse compartilhamento. Seja uma proteção, seja uma consulta grátis, seja uma imagem, seja uma camiseta, seja uma ché, uma limpeza, uma abertura de caminho, algo em troca para que eles compartilhem em grupos. Então, assim, passei por todas as fases, desde a propaganda no orelhão, desde a panfletagem na rua, desde a caixinha do correio, desde o programa de TV, desde a live no Facebook, desde o canal do YouTube, e agora a moda, a onda do momento é o Instagram. Todo cliente que chega, que entra na minha frente, que vem para consultar, ele vem do Instagram. A gente marca o nosso nome como um outdoor, como eu tenho na Freeway. Eu vou no médio, eu vou no fisioterapeuta, ele diz, eu te vi na Freeway, mãe Michelle. Eu vou no cardiologista, eu te vi no Freeway, mãe Michelle. Eu vou fazer o personal na academia, eu te vi na Freeway, mãe Michelle. Mas nenhum deles fez consulta. Então, invistam nas mídias. A pandemia nos trouxe isso. A pandemia nos trouxe o quê? Tinha muitos pais de santo que não acreditavam na consulta à distância. Não, eu acredito no meu búzio. Pessoa antiga, a gente tem que respeitar. Eu só acredito no meu búzio quando a pessoa vem e senta na minha frente. Essa consulta é maravilhosa, mas, gente, a entidade está em qualquer lugar, em qualquer momento. Eu fui criticada uma vez, pessoas de São Paulo, como é que a mãe Michelle vem de São Paulo, do Rio Grande do Sul, incorporar em São Paulo? Mas só um pouquinho, gente. Por que a Maria Padilha não pode chegar em São Paulo? Ela tem que estar comigo aonde eu estiver. Ela tem que estar comigo em qualquer lugar, seja no México, seja nos Estados Unidos, ela é minha entidade. Então, a gente pode, sim, incorporar onde a gente quiser, na hora que a gente quiser. Claro que dentro da normalidade, não vão sair para jantar no primeiro encontro com o namorado e já incorporar. Por favor. Mas, assim, marcou dia, marcou hora. A consulta à distância, ela existe, sim. A pandemia fez o quê? Fez as pessoas ficarem em casa e fez aquele tempo que as pessoas não tinham antes pela correria do dia a dia, fez com que as pessoas reservassem um tempo para consultar. A pandemia melhorou o atendimento dos terreiros. A pandemia melhorou a economia nos terreiros. porque a gente precisa de valores para manter terreiros. Ou da mensalidade do filho, ou do valor do axé, ou do valor do atendimento, da carta do búzio que é jogado. A gente precisa, quem vive da religião, quem vive do milho, não é vergonha para ninguém. Mas, como eu disse, aprender o axé, todo mundo sabe. Será que todo mundo sabe vender o axé? E vender no bom sentido, gente. Porque podem apedrejar, falar mal de mim, eu não estou nem aí. Ela vende amarração, ela vende uma limpeza. E quem faz santo vende o quê? Vende o assentamento do orixá. Vende. Nós somos o Robin Hood, a gente tira de quem tem para dar para quem não tem. A gente faz todo esse esforço, todo esse elástico. O pai de santo, a gente destapa um para cobrir o outro. A gente, às vezes, pede dois galos para um filho para dar o galo para o outro filho que não tem. Então, a gente tem que ter um olhar caridoso, um olhar de ajuda, um olhar de compreender. Sou contra as rifas que são feitas hoje, vaquinha online. Ai, vaquinha online para deitar o fulano. Se o santo do fulano não deu, o fulano não deita. Ou se eu acho que o meu filho realmente precisa, então eu chamo os meus filhos, eu faço uma reunião aqui. Eles, ô Giovanni, o que você pode dar? O que você pode dar, Vitória? O que você pode dar, Jussara? Vamos fazer uma vaquinha porque a fulana realmente precisa. Então, a gente realmente vai ajudar. Porque prioridade é trabalho, prioridade é saúde, prioridade é o emprego. Com certeza, gente, amo o orixá. O orixá é prioridade hoje na minha vida, senão eu não teria feito uma casa exclusiva para ele. Mas eu sou contra a vaquinha de internet. Vai trabalhar. Tem muita gente que não quer trabalhar, não tem axé de abertura que a gente passa, não tem axé de limpeza, nada resolve. O trabalho não vai bater na tua porta, ninguém vai chegar com pacote, com malote e entregar no teu portão. Então, se tu recebeu os teus axés, hoje em dia é a fábrica do pai de santo. Todo mundo acha que se aprontar vai ficar rico. Não é assim, gente. Vão em busca, não é feio. E a dica, muita gente me pede no Instagram, por isso eu escolhi esse tema. Muita gente me pede, mãe Michelle, uma dica para quem está começando agora. Não se preocupa com os outros, não se preocupa com a opinião dos outros, não se preocupa o que meu irmão de santo vai achar se me ver numa live jogando carta. Não sei, mas quando tu for pagar a tua luz, ele não vai achar nada, ele não vai te alcançar nada. Então, não te preocupa com a opinião do teu irmão, não te preocupa, te preocupa com o teu pai de santo e a tua mãe de santo. O teu pai de santo deixou, o teu pai de santo permitiu, o teu pai de santo concordou, te deu os axés, faz o sapo surdo, olha para frente. o que é gratuito hoje nas redes sociais? A live, vocês podem fazer no Facebook, é gratuita. Criar um canal no YouTube, é gratuito. Gravar um vídeo, tu não precisa de produtora, eu até tenho, não vou falar mal do Odô, o que está ali, mas assim, gente, hoje em dia, tu grava com o teu celular um vídeo caseiro e as pessoas, elas querem ver o teu rosto, elas querem ver o teu baralho, elas querem ver o teu buzo, elas querem ver a tua cara. Elas querem uma demonstração do teu trabalho e essa demonstração vocês podem fazer no TikTok, no Instagram, no YouTube, no Facebook e é gratuita, só não faz quem não quer e quem não faz, às vezes, tem muita vontade de fazer, não tem coragem e fica apedrejando quem faz. Eu não me importo com as pedras que jogam em mim, mas sim, aceitem ou não. Botei a cara, fiz live, abri as portas, botei a cara, fiz um canal no YouTube, abri portas, botei a cara, comecei com os trabalhos coletivos, abri portas. Muita gente foi atrás, muita gente que falou mal, hoje faz igual. Então, a gente, menos falar mal, não critiquem, não oprimam a pessoa. Se a pessoa está ali jogando uma carta, fazendo uma live, você não sabe o que ela está precisando, o que ela está passando, por que ela está fazendo. Ela viu aquilo como uma oportunidade de ter uma renda extra. E isso não é vergonha para ninguém. Não é vergonha a gente usar a nossa espiritualidade para ajudar as pessoas. Não é vergonha a gente, o que não pode é o que a gente vê por aí, né, gente? Olha, são 15 anos, eu não quero que ninguém espere 15 anos para se aprontar. Eu esperei porque eu não tinha pretensões de ter essa trajetória religiosa. Isso foi uma coisa que foi de surpresa para mim. Mas tem gente hoje em dia que frequenta 5, 6 meses uma casa de religião. E me desculpem os aqui presentes, não tem condições de receber um axé, um apronte e sair dando palpite na vida dos outros, porque é palpite. Porque 6 meses de religião ninguém aprende nada para receber um apronte, para receber um axé, para receber seja lá o que for. Falo com propriedade na Umbanda, na minha casa um filho de Umbanda tem que ter no mínimo 7 anos, agora dia 19 de abril todos convidados, nós temos o castificamento do Pedro e da Alice. 19 de abril, são filhos antigos da casa. O Pedro está lá desde que nasceu e a Alice tem 8 anos de casa, agora que ela vai receber o castificamento na Umbanda. Com o Exu, depende, depende do aprendizado do filho, enfim, mas a internet nos trouxe coisas boas, que é a parte que a gente consegue uma renda extra para suprir as necessidades do nosso terreiro, mas ela trouxe o lado negativo de muita gente despreparada, preocupada apenas com o dinheiro, preocupada apenas em arrecadar valores, sem se preocupar com vidas, porque você traz muita gente pela internet, milhões de pessoas, pessoas, mas não são milhões de números, são milhões de vidas, são pessoas, e para que você possa dar uma boa orientação espiritual para essas pessoas, não é somente conhecimento religioso. Eu, eu, Michele, tenho uma opinião muito particular, além do conhecimento religioso, a gente precisa ter um pouquinho de história de vida, se a gente não tem um pouquinho de história de vida, a gente não sabe o valor das coisas. Se eu não posso sentar para orientar um empresário, que está quase perdendo um CNPJ, que está no Serasa, no SPC, que está atolado de dívidas e que pode ter seus bens, às vezes, até confiscados, se eu não conseguir ter um entendimento sobre isso. O que é um CNPJ? O que compreende? Tem gente que tem infarto por causa de um CNPJ, a preocupação financeira toma conta da cabeça das pessoas todas as noites. Primeiro é o dinheiro, depois é o amor, e isso é sério. as pessoas não se preocupam às vezes com a sua saúde, mas estão preocupadas com o financeiro e com o lado amoroso, sendo que, para mim, a saúde é primordial na nossa vida. Então, que sirva essa palestra aqui, breve, já vou encerrar, de exemplo. tem o teu terreiro, seja ele humilde, seja ele mais distante, seja no interior, não importa. Tu tem um celular, tu tem a porta para o mundo, usa essa porta do mundo, usa, mas faz um bom uso das redes sociais. Faz as coisas com carinho, com amor, com seriedade, e principalmente, só tenta dar e estender o axé que tu tem. não tenta dar aquilo que tu não tem, pois por um ano ou dois, aquele que engana, ele prevalece. Eu quero ver prevalecer de portas abertas por 10, 15, 20, 30. Nós temos terreiros aqui com 60, com 80 anos, então, assim, enganar por um tempo é fácil, agora eu quero ver esse povo que se beneficia errado da internet conseguir se manter por anos, anos e anos. É uma porta maravilhosa para nós religiosos, eu sempre brinco e digo, não adianta saber o feitiço e não saber vender, e não adianta também saber vender e não saber fazer. É uma coisa que se casa, se casa tanto o espiritual quanto o lado do marketing, que é necessário, não adianta dizer que não, o marketing está na nossa vida, está, infelizmente, tem gente que é um pouco cabeça dura, que demorou para ver, mas o marketing ele está na nossa vida, se a gente não mostrar a nossa cara, o nosso terreiro, mas é uma exposição do sagrado, não, a exposição do sagrado é você mostrar o quarto de santo, isso eu não faço, questão do orixá, eu nem vou entrar nesse mérito, mas se eu não mostrar a bandeja da pombagira, se eu não mostrar ali as frutas que eu estou botando para o caboclo, a pessoa que está lá nos Estados Unidos ou em outro estado ou em outro país, sei lá, na Bahia, no Japão, como é que ela vai saber se a gente não mostrar pelo menos um pouquinho? A gente não precisa contar o segredo, eu acho que a exposição também nas redes sociais ela pode ser um pouquinho menor, mas um pouco a gente tem que mostrar, porque quem trabalha com verdade trabalha com transparência. Obrigada. Aplausos Aplausos